E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra falar de um assunto muito especial, né? Eu quis trazer um tema pra falar um pouquinho de como que mulheres têm tido um resultado sensacional dentro do e-commerce, certo? Já vou deixar um recado pra você que eu sou embaixador do movimento que chama Mulheres no E-commerce com muito prazer e muito orgulho, tá? Se você é uma mulher que tem vontade de empreender, é uma mulher que tem vontade de ter o seu próprio negócio, é uma mulher que quer fazer acontecer realmente, você tem que conhecer mulheres que também fazem como você quer fazer, tá? Então tem aqui embaixo um link pra você conhecer um pouco mais do projeto do Mulheres no E-commerce. Mas a gente vai bater um papo sobre como que você consegue ter o seu próprio negócio, atrelando e juntando com todas as rotinas que eu sei que são muito difíceis quando a gente fala de ser mãe, né? De cuidar da casa, de fazer todo aquele ponto, né? Porque eu sei, eu falo que nós homens somos realmente um pouquinho relaxados, descuidados e tem hora que tá ali do lado e se a gente não estica o braço pra pegar e se não fossem vocês na nossa vida, eu não sei o que seria de nós, tá bom? Então fica comigo pra gente falar um pouquinho sobre vendas online. Bom, antes de qualquer coisa, se você quer empreender, se você tem vontade de montar o teu negócio, fica comigo aí porque a gente vai falar sobre uma forma muito fácil de você atrelar o que você tem dentro de casa e eu não vou te vender nada, tá certo? Eu quero só que você conheça realmente o mundo do e-commerce, como eu já comentei. Eu sou embaixador do projeto Mulheres no E-commerce e as mulheres estão fazendo a parada acontecer realmente, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu jóia e vamos falar um pouquinho, tá? Eu sei que muita coisa acontece, não sou mulher, né, particularmente, pra poder entender a fundo de tudo que acontece e de todas as mudanças, mas tem sido cada vez mais comum a gente encontrar mulheres criando o seu negócio, saindo do zero mesmo e começando o seu negócio, atrelando a sua rotina diária, atrelando a realmente não precisar se deslocar e vender pela internet, tá? É um mundo que se você tem vontade, se você hoje tem uma rotina limitada de ações e execuções, você consegue ter uma renda extra, você consegue começar a desempenhar o seu negócio utilizando a venda online. Quando a gente fala de venda online, eu sou especialista em venda em marketplace, então hoje eu sou um dos únicos dois consultores no Brasil quando a gente fala de mercado livre, tá? Habilitado, credenciado, pra falar de mercado livre como consultor mesmo, certo? E quando a gente fala de e-commerce, a gente tá falando de um mercado de 53 bilhões no ano passado, certo? Mais as vendas, os portais que somam vendas informais que dão quase 90 bilhões de faturamento no ano passado, certo? Os marketplaces funcionam como shoppings, então você vai escolher, você vai encontrar um produto, tá? Você vai anunciar esse produto, ele já tem um número de visitas muito grande e as pessoas vão selecionar, vão comprar e simplesmente quando vender você vai enviar, certo? Nesse modelo, você concorda comigo que pouco importa se você tá na sua casa? Pouco importa hoje se você não tem nem às vezes um computador, você vai precisar conseguir fazer o anúncio, né? Com os aplicativos, por exemplo, hoje no mercado livre você consegue anunciar até pelo celular, você vai precisar depois imprimir aquela etiqueta só na hora que vender. Então pouco importa a situação que você se encontra hoje, tá? Pra que você dê os primeiros passos do seu negócio online. E aqui pouco importa homem ou mulher, né? Eu quis trazer o tema de mulheres porque as mulheres estão fazendo a parada acontecer demais. Eu brinco que vocês já mandavam muito e agora vocês mandam em tudo mesmo porque cada vez está sendo mais comum o número de mulheres que desempenham um papel de decisão dentro do e-commerce, tá? Por quê? Porque vocês estão saindo da casa, eu costumo dizer. Vocês estão realmente mostrando o que vocês já faziam, mas muitas vezes vocês não falavam, muitas vezes vocês não se expunham. Então não é difícil começar a vender, tá? Não é difícil você começar a olhar, você deve ter coisas que você gosta, você deve ter coisas que você entende, você deve ter nichos que você se identifica, ou você tem um dom mesmo também pra poder encontrar bons produtos pra vender. E você consegue aproveitar isso pra começar a vender online sem ter que colocar dinheiro do seu bolso. Porque você pode vender isso hoje e buscar e simplesmente vir e fazer a postagem pro seu cliente, tá? Ele não vai saber se o produto está ou não está com você. Isso não é um fator inicialmente decisivo. Você vai ter que sim fazer uma postagem rápida. Mas pensando nisso, se você não conhece, se você tá falando ali, mas como que eu vou conseguir, não entendi direito e tudo mais, eu preparei um material, você tem ele em e-book e ele em vídeo, tá aqui embaixo, tá 100% gratuito, pra você conhecer um pouquinho mais sobre como vender no mercado livre, que eu acredito que é a portinha de entrada, sem custo, tá? Pra você iniciar as suas vendas. Então, clica aqui embaixo, eu espero você lá, conta comigo, conta com a minha equipe pra fazer acontecer. Não deixa também de conhecer o Mulheres, tá aqui embaixo, Mulheres no E-Commerce, e faça acontecer, depende de você. Bora, conta com a gente. Tchau, tchau.